Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Countdown Vampires Então no último episódio enfrentamos os Hunters, fizemos a senha da Gárgula Depois ativamos, sincronizamos o painel E abrimos o caminho para as instalações do porão Já entramos, pegamos a chave e abrimos aquela área grande que a gente vai agora E também recebemos uma mensagem da mulher falando que esse lugar vai explodir Então vamos parar de rolar Interessante, tem um monte de portão fechado assim Será que nos outros módulos eles vão abrir? Tem uma boa olhada para ver se a gente não está esquecendo nada Misato! O que aconteceu? Eu segui você e vim aqui Você me seguiu? Mas você não está aqui E então eu vi esse cofim e de repente eu me dormi Você não parece tão bem Minha doença Minha doença flareceu Minha doença? Minha doença? Minha doença Minha Protection Minha doença Minha doença Ah é, só tá sangrando numa área cheia de vampiros, não é nada sério. Ainda a gente é obrigado a explorar essa área. Cara, só que tem mó cara de área de boss. Quer ver que tá cheio de bicho agora pra cá? Não sei se isso aí pode ser salvo. Só que nem os outros, mas acho que eu já completei a minha cota. Ai que bosta, é um saco quando cê não... Por causa aí moca. Vamos ver, zij que estes abriçado. Eu vou começar a correr Tô só ouvindo pra ver se não tem... Nossa... Sacanagem, tinha que ser um corredor grande, né? É legal, a câmera muda eu perco a direção... Corre mulher! Ah, esquece... Eles caem morto mesmo se a gente... Morre de uma vez... Esses aqui são os corpos que fizeram testes... Minha filha, sai da frente... Hum... Mais um cartão... Pô, isso aqui... Isso aqui é um necrutério... Suquinho... É... Vai beber suco de presunto... Nossa... Esses passam a toa aqui... É... Na verdade eu queria olhar o... Quantas balas eu tenho... Cinco balas na... Cinco balas na... E... Que que é... E é... 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 Alvan Hels... Rápido entre e agora eu vou para o outro lado ou vou para o lado que o Van Helsing vai correndo? Eu pensei que eu tinha pego um cartão Eu acho que eu tenho que ir para lá porque o cara deve estar com a chave para abrir a ultima passagem Até amanhã não escuta É para ver que eu me perco Acho que estava meio óbvio que ele Isso não é a garra cofim Isso é a família cofim A garra cofim? Aargh! Blood from the cofim Não! Did that girl spill any blood on this cofim? Ruaaaaaaah Não é ruim para você Isso é ruim O que está acontecendo? Vamos! Você... Get aqui agora! Llega! O que? Ele está preocupado com o camisão, sabe o que foi correr atrás desse cara? Eu achei que a gente ia sair no palco Eu achei que a gente ia sair no palco com o Van Helsing ali porra Eu achei que a gente ia sair no palco com o Van Helsing ali porra Nós estamos fechando todas as portas do Exit E ela não está aqui E ela não está aqui Será que foi a munição que eu peguei ali? Não é... Não é? É... É... Mas... Se eu não enfrentar ele lá, eu vou enfrentar alguma coisa aqui... com certeza... Misato! Where are you? Keith! Over here! Hurry! Misato! Pô, mas esse é o Alien do Godzilla, eu pensei que ia enfrentar um vampiro. Ataque de bolhas? Isso é Pokémon? Ataque de bolhas? Isso aqui é tropas estelares. Caramba! Caramba, a gente ainda tem um CD 2 ainda. Achei que finalmente acabamos o jogo. Porra nenhuma. Deixa eu trocar o CD. Isso tudo começou na lua do deserto. Nós deveríamos estar tudo bem aqui. Mesmo na cidade estava cheio de vampiros. Mas tudo começou na lua do deserto. Estamos sem gás. Olha que conveniente. Tem um posto ali mas a rua está bloqueada. Vocês são amigáveis né baratinhos. É óbvio que eu não vou ter mapa daqui. Eu achei que a gente já estava livre. Sonho de pobre é assim. Enfrentamos aí o bichão das tropas estelares. Até penso em pegar a doze mas... Dependendo do bicho que eu vou enfrentar eu... O cara traduziu até a placa da porta. É... É sei lá o que... Jantar... Restaurante... Mas não da pra ver qual que é o resto do nome. E quem que é o jantar? Misato... Misato... Você fica aqui. Munição... Pra... Pra... Só que eu acho a doze muito mais útil do que aquela arma. Hum... Munição de doze. Quase o que a gente precisa. Acho que a parede ali é um mapa. Tá certo. Ah... Do jeito que mostrou eu acho que vai ser o mapa do local aqui, pô. Esse jogo é bem específico. Não tem como você errar os itens. Porque os itens... Todos são caixas. Se a gente largou ela ali, E aqui dá até bicho pra cá. Mas sério que esse bosta faz... Aí sim faz isso, cara. E é por isso que eu... Eu queria... Eu preferia carregar... A outra arma. Eu só queria checar, mas não queria subir aqui, pô. Eu... 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 Por exemplo, se eu tiver a Camisato... Ah, um negócio de save Nada de novo Pô, se aqui é a área de save, não era pra deixar ela aqui, pô? Ah, um túmulo mobil Mobil, se eu não estou enganado, é um negócio de combustível lá Eu acho que talvez não seja túmulo, eu acho que talvez seja cemitério Ha, o mapa tem um nome, mas ali tem outro nome, cova móvel Acho que aquela área grande na direita ali foi onde eu pulei com... Não, não, foi onde eu deixei ela Ali embaixo é onde eu vou subir a escada Estranho, eu deixei uma área fechada ali atrás Mas isso aí meu povo, vai ser o nosso episódio de hoje Porque conseguimos sair aí do castelo aí dos... Vampiros zumbis Enfrentamos um monstro que sei lá Não sei se era um inseto, parecia um daqueles bichos do... Do... Tropas estelares Pegamos a Misato e caímos fora Ouvimos uma Helsing brava aí Porque o sangue dela caiu na... No túmulo lá dos... Da família do Gels E chegamos aí nessa área pra tentar conseguir combustível Mas já tá cheio de bicho aí também Então no próximo episódio Vamos dar as voltas por aí no... Na cova móvel aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e... Fui!